Oi gente, tudo bem? Meu nome é Elisa, com o Z, e eu faço medicina na USP de Ribeirão Preto. E hoje eu vou falar um dos temas mais pedidos aqui do canal, que é como eu me preparei para a segunda fase da FUVEST. Pra quem não sabe, a FUVEST é o vestibular que permite que você entre na USP, tem também como entrar pelo Enem. Mas eu entrei pela FUVEST, então vou falar um pouquinho mais como essa prova é na segunda fase. Aqui, antes de tudo, eu tenho que explicar uma coisinha pra vocês. A prova mudou desde quando eu fiz. Eu fiz em 2018, em janeiro de 2018, na primeira ou segunda semana de janeiro, acho que segunda semana. E eram três dias de prova, o primeiro dia é português, com dez questões dissertativas e uma redação. O segundo dia é uma prova geral, com todas as matérias, toda prova é dissertativa, tá gente? Então é tudo de escrever. E o terceiro dia era a prova específica. Na minha época, a prova específica era Biologia, Química e Geografia. Hoje a prova mudou, não é mais desse jeito. São mais três dias de prova, são só dois dias de prova. O primeiro dia é português, do mesmo jeito que era antes, comigo. Comigo, vocês entenderam. E o segundo dia, agora é a prova específica. Aqui pra Ribeirão, a prova específica também tá englobando agora a Física. Então são quatro matérias agora, pra quem vai prestar Medicina na USP de Ribeirão. Então agora é Biologia, Química, Geografia e Física. Então tá. Então eu vou começar contando como eu me preparei pra essa prova. Antes de tudo, durante o ano de cursinho, eu fazia várias questões abertas, questões que os professores mandavam a gente fazer. Porque eles selecionavam as melhores da pochila do poliedro, pra quem não sabe, eu fiz quatro anos de cursinho no poliedro. E então os professores selecionavam e eu fazia essa lista de questões que eles passavam. Nessa lista tinha Unesp, Unifesp, Unicamp. Tinham questões de todas as faculdades. As questões abertas nem sempre eram da FUVEST. Às vezes eram, às vezes não eram. E eu, durante o ano, eu foquei em tentar cumprir as tarefas que os professores passavam. Por quê? Porque era uma forma de passar por vários estilos de vestibular, estudar matéria e deixar pra que no fim do ano eu conseguisse pegar a prova da FUVEST, as provas anteriores e resolver. E pegar questões inéditas. Isso pra mim era importante. Porque era uma forma de me testar e ver se eu lembrava a matéria do ano inteiro. Então, durante o ano todo, eu não peguei provas da segunda fase da FUVEST antiga. Resolvi. Eu não fiz isso. Eu resolvi as questões que estavam nas tarefas. Só que, geografia, pra quem não sabe, geografia era uma parte pra mim da prova muito difícil. Uma parte, assim, que eu tinha muito medo e que me fez, por muitos anos, não ter prestado a FUVEST pra Ribeirão Preto por causa de geografia. Porque eu tenho muito mais facilidade em exatas. Eu preferia muito mais resolver física específica da FUVEST do que resolver geografia. Então, era o meu maior medo. E o que eu fiz de diferente? Se vocês quiserem, eu posso até fazer em outro vídeo um tema contando bem bonitinho como eu resolvia toda a geografia. Mas, resumidamente, eu pegava, quando tinha uma tarefa de geografia, seja geografia política, física ou atualidades, por exemplo, e eu resolvia como se fosse a prova real. A questão aberta, eu pegava e escrevia tudo o que eu sabia. E eu não consultava. Eu não gostava de consultar. Se eu acabei de ter a aula, ler o conteúdo, por que eu vou correr pra consultar? Tá fresco na minha cabeça. Tenta fazer sozinho. E se você perceber que você não conseguiu fazer sozinho, é porque você não tá sabendo, não tá dominando completamente a teoria. E precisa reforçá-la. Então, eu fazia assim. Eu pegava a geografia, que era a minha maior dificuldade, e eu resolvia com o maior cuidado. Eu levava pra professora corrigir. Eu levava as minhas questões. Eu pedia pra professora corrigir. Porque eu queria saber se estava redondinha. Quando eu digo redondinha, é uma questão que tá bonitinha. Uma resposta bonitinha. Sabe? Que contempla tudo o que um corretor quer ler. E isso é muito importante. Você tem que pensar, o corretor quer ler o quê? Ele não quer que você fale curiosidades. Ele quer que você seja objetivo, que você seja completo na sua questão. Que você consiga transmitir tudo o que ele pediu. Ele não quer que você encha linguiça, entendeu? Então, cuidado. É importante dar detalhe? Sim, mas os detalhes que são importantes. Não os detalhes que não são importantes. Então, às vezes, a gente tá na hora da prova, e a gente fala, ai, mas eu não lembro todos os detalhes dessa questão. Mas eu lembro que, sim, tem uma informação extrazinha aqui, que eu acho que, né, vou pôr. Cuidado. Cuidado. Não vai fugir do que a questão pede. E, além disso, se você acabar fugindo e errar, pior ainda. Então, geografia durante o ano, eu tomei muito cuidado. Eu estudei com a Atlas. No meu Instagram, quem não me segue, é arrobelizanderline.com.z. Lá tem um destaque só sobre a Atlas, porque eu usei e foi essencial pra Fulvestre. A Fulvestre, às vezes, é daquelas que vai lá, coloca um mapa, um mapa pra você, só que sem o nome de nenhum país. Então, imagina o mapa da Europa. Você tá aí na prova fazendo, você pega o mapa da Europa e arranca o nome de todos os países. Você ia lembrar os nomes? Aí ela vai lá e enfia um alfinetinho na prova, e fala assim, é esse país aqui. Esse país. Aconteceu uma guerra, sei lá, em tal ano, conte mais. Você não sabe nem que país é. E a Fulvestre é dessas? No meu ano, a Fulvestre colocou uma atualidade lá e pediu qual que era o país. E pelo formato do país, pelo tanto que eu já tinha olhado o Atlas, eu sabia resolver. Eu sabia que país era. Então, é muito importante você usar o Atlas. Mas isso fica pro outro dia, senão eu vou ficar falando demais. Então, vamos lá. Depois de... Nossa, eu falo muito. Meu Deus, eu já tenho mil minutos de vídeo. Então, vamos lá. Geografia foi o que eu mais tomei cuidado durante o ano. O resto, eu estudei super bem. Mas não foi esse tanto de cuidadinho, sabe? Porque era uma matéria que era mais pesada pra mim, por isso que eu dediquei mais tempo. Chegou o fim do ano. Fui pra segunda fase da Fulvestre. E agora? Vou contextualizar pra vocês. Eu descobri que tinha ido pra segunda fase da Fulvestre, se eu não me engano, era segunda semana de dezembro. Só que eu acho que na terceira semana de dezembro era a semana que caía a maioria dos vestibulares de São Paulo, do estado de São Paulo. Por exemplo, FAMEMA, FAMERP, segunda fase da UNESP, que eu tinha passado pra segunda fase, UNIFESP. Então, assim, era uma semana de prova insana. E eu também queria passar nessas faculdades, entendeu? Eu não era daquelas pessoas que só falavam ah, não, só quero USP, USP, USP. Não, USP era o meu sonho. Mas, gente, qualquer uma dessas eu ia ficar muito feliz, entendeu? Então, eu fiz o quê? Falei, eu vou me preparar pra elas. Então, eu dividi o meu tempo uma semana antes, fazendo um pouco de cada prova. Eu dei mais foco na UNIFESP. Mas, assim, eu não foquei totalmente na FUVEST ainda antes de passar por essas provas. Assim que eu passei por essas provas, se eu não me engano, ali véspera de Natal, eu comecei a me dedicar totalmente pro FUVEST. Eu não passei pra segunda fase da UNICAMP, quem tem essa dúvida. Então, era só a FUVEST que eu tinha pra fazer. Era só aquilo. E eu falei, eu vou dar o meu máximo. Então, eu comecei. Fiz o quê? Imprimi os anos. Muito bom. Eu não lembro quais anos eu imprimi. Então, lembrei. Lembrei coisa nenhuma, gente. Eu tive que olhar no meu Instagram pra lembrar quantos anos de FUVEST eu fiz. Mas, vamos lá. Eu imprimi de 2017 até 2010 e comecei a resolver essas provas. Como eu resolvi essas provas? Vamos lá. Nossa, eu vou falar muito nesse vídeo, gente. Desculpa, mas preciso. Vamos lá. Português. Eu resolvia a prova da FUVEST e eu contava o tempo. Como que eu fazia isso em português? Acionava o cronômetro no celular, começava uma prova de português. Fazia a prova inteira, pegava, parava o cronômetro, abria o... Eu fazia isso pra todas as outras provas, tá? Só tô dando exemplo com português. Eu abria o site ou do poliedro, ou do ângulo, ou do objetivo, pegava a correção da segunda fase. Lá tem tudo bem explicadinho. E aí eu comparava a minha resposta com a resposta do corretor, né? Do professor desses cursinhos. E eu ia dando checks e dava uma nota pra mim. Pra eu saber mais ou menos quanto eu teria tirado naquela prova. Isso pode gerar ansiedade, mas pra mim era um indicativo se eu tava indo bem ou não. e aonde eu tinha que focar mais também. Então eu ia corrigindo assim. Então todo simulado eu colocava lá, cada simuladinho que eu fazia, eu colocava quanto tempo eu gastei, quanto eu acertei, qual seria a minha nota. E redação. As redações da FUVEST, as anteriores, eu resolvi durante os meus anos de cursinho. No meu último ano de cursinho, acho que eu fiz uns 5 temas antigos da FUVEST. Por quê? Porque a FUVEST repete. Eu vou falar isso em outro vídeo, mas ela repete. Um vídeo só pra redação, tá, gente? Mas ela repete alguns temas, não os temas em si, mas alguns conteúdos. Então a gente pega o jeitinho dela e isso é muito importante. Então eu não cheguei a fazer todas as redações anteriores, desses anos que eu imprimi. Eu dei uma olhada, porque alguns já tinham feito, outros eu tentei fazer, eu fiz, levei pra um corretor, corrigi a minha redação e ver se tava tudo bem. Segundo dia, mesma coisa, resolvia, cronometrava, corrigia. Terceiro dia, resolvia, cronometrava, corrigia. E o que acontecia? Depois disso. Depois disso eu pegava, a cada prova que eu fazia, a cada dia de prova que eu fazia, eu pegava e analisava qual conteúdo eu precisava revisar. Porque às vezes a gente vai lá, faz uma questão de biologia certa, mas a gente sente dificuldade, ou erra, ou não sabe nem por onde começar, uma questão de física, matemática, enfim. Eu via a correção e eu buscava aquele assunto. Eu pegava uma caderno do cursinho e eu destrinchava ele. Além disso, de corrigir os meus erros com muito cuidado, eu também gostava de revisar biologia, geografia e história. História nem tanto, era do segundo dia de prova, era prova geral, hoje não tem mais. mas eu gostava de dar uma revisada em alguns assuntos que eu tinha dificuldade. Geografia, eu revisei todo o meu caderno, eu revisei tudo de geografia. Mas Elisa, revisar a teoria, sim, eu reli a teoria inteira. Porque, não, eu não peguei o livro do Poliado, não, não, não gente, é muita coisa. Mas eu peguei os meus cadernos, as minhas anotações e eu reli e isso foi muito importante pra mim. Porque eu entrava em contato com a matéria de novo, eu via se tinha coisa que eu tinha esquecido, que eu não tinha esquecido, então isso é muito importante. Também biologia. Por que biologia? Biologia, pra quem, pra quem quer medicina, biologia é fácil. Mentira, gente. Vai, quem já assistiu meus vídeos antigos, vai lembrar de quem que é quinidário na hora da prova, entendeu? Quinidário é difícil. Então o que acontece? Zoologia? Gente, botânica. Eu gostava de botânica por causa dos desenhos, mas de resto, tinha uns detalhezinhos ali, sabe, que você tem que lembrar na hora da prova e é importante e é aquele ponto que te põe na USP ou te tira da USP. Então é muito importante você revisar o que você errou. Então, e eu revisei tudo também de biologia, porque eu achava muito importante lembrar desses, desses pequenos conceitos que às vezes a gente deixa pra trás e não percebe e vai com um conceito geral e aí a FUVEST pega uma coisa mais específica e aí a gente não sabe. E aí o que acontece? Chegou perto da minha prova, se eu não me engano, eu fiz a prova dia 7, 8 e 9 de janeiro e aí a minha prova era domingo, segunda e terça. Domingo, segunda e terça, isso aí. E aí na sexta-feira foi o último dia que eu estudei. Nos últimos dias que eu tava estudando, eu já tinha terminado de resolver todas as FUVEST, eu gostava muito de resolver prova antiga, era com um passatempo pra mim, tirando português. Português eu não gostava tanto, mas eu gostava de resolver prova. Enfim, e nesses últimos dias eu já não tinha mais tanta coisa que ficou pra trás, assim, sabe? Eu não tinha muita prova, eu tinha uma prova de 2010 pra resolver e pronto. E aí lá pela quinta sexta-feira, quase perto da prova ali, né, eu comecei a ficar um pouco ansiosa e pra me tranquilizar eu peguei alguns anos anteriores da FUVEST e eu li as respostas às questões, né, de geografia e biologia. Eu queria saber o que mais tinha caído na FUVEST, porque bateu aquela ansiedade, então eu catei ali no celular, na hora do meu descanso eu catástrofe lá e começava a ler questão da FUVEST de biologia e geografia pra ver se, assim, não tinha nenhum conteúdo que eu não tinha revisado ou que na hora eu bati na prova ali eu não ia saber. E aí, sábado, não li mais nada. Nesse meio tempo eu usei o caderninho dos erros e isso eu vou falar em outro vídeo e explicar pra vocês como ele funcionava bonitinho. Tem um post no Instagram, quem quiser, só, eu vou deixar o link na descrição do meu Instagram, então vocês só cliquem que é bem mais fácil pra ir pro Insta. Enfim, e eu usei meu caderninho, sábado, eu revisei meu caderninho, revisei algumas coisas de geografia, sabe? Sabe quando chega no sábado e você fala assim, ah, em véspera de prova você fala, hum, ai, já pensou se eles cobram, sei lá, o país do lado daquele outro país e que aconteceu uma guerrinha aqui que eu não lembro o nome? Pronto. Eu ia lá e catava e ia ler, sabe? Era o dia que eu eu gostava de aparar as arestas ali de algumas coisinhas que faram pra trás. Era mais pra me manter mais segura do que aprender realmente ali, né, na véspera da prova alguma coisa. Enfim, domingo, eu fui pra prova. E a prova eu vou deixar aí pra um outro vídeo pra eu explicar como que foi, o que que eu senti, fiz por acaso rascunho de redação ou não, sabe? Esse tipo de coisa que eu acho que é mais importante eu deixar pra outro vídeo explicar com muito, muito, muito detalhe porque tem muitos minutos de vídeo aqui, então é melhor eu parar de falar, senão vocês vão cansar de mim. Mas qualquer tema de vídeo, qualquer outra coisa que vocês queiram que eu fale, por favor, deixe nos comentários. eu leio todos os comentários, às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas eu leio todo, tudinho. Eu tenho, inclusive, um arquivo no meu Word, assim, onde eu coloco todos os temas de vídeo que vocês pedem, até 50 fatos sobre mim já pediram e tá anotado. Então, por favor, comentem o que vocês estão achando do vídeo, o que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? E deixem um like pra mim, compartilhem com seus amigos vestibulandos que estão ansiosos pra UFUVEST, né, tá chegando, já estão mais na metade do ano. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo!